Se você ainda não sabe anunciar para vender no Google, esse vídeo aqui vai ser um passo a passo, vai ser um guia definitivo para você criar uma campanha de vendas no Google Ads. E para isso, a gente vai criar uma campanha de vendas na rede de pesquisa do Google, porque é lá na rede de pesquisa que as pessoas efetivamente pesquisam para comprar um produto, para comprar um serviço e até mesmo para saber sobre alguma coisa. Então, se você já curtiu a ideia desse vídeo e se você não se inscreveu no canal ainda, clica aí embaixo e faz a sua inscrição para continuar recebendo mais vídeos assim. E agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos lá colocar a mão na massa e vamos criar uma campanha de vendas no Google Ads para anunciar os seus produtos e os seus serviços lá no Google. Bora lá! Bom, vamos lá! Então, a partir de agora, a gente começa a colocar a mão na massa aqui para você criar uma campanha de pesquisa no Google Ads. Lembrando que aqui nessa aula, eu não vou te ensinar como você cria conta, como você faz a configuração, como você cria público, como você instala tag, nada disso. O foco dessa aula é unicamente te ensinar a criar uma campanha de vendas no Google Ads. Se você quiser aprender a criar conta, se você quiser aprender a configurar, instalar pixel, criar público, aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter a playlist completa com todos os vídeos para você aprender cada um dos detalhes. Vamos para o que interessa aqui, porque o foco aqui é que você aprenda a anunciar no Google Ads do zero, criando uma campanha na rede de pesquisa. Vamos lá! Como que a gente faz para a gente vender no Google? Você vai vir aqui, partindo do princípio que a tua conta está criada, está configurada, pronta para anunciar, você vem aqui nesse mais e você vem aqui em nova campanha. Como o nosso foco é vendas, a gente vai clicar aqui no objetivo da campanha, vendas. Cliquei lá em vendas, eu venho aqui para baixo, clico aqui em continuar. Próximo passo é você selecionar o tipo de campanha. O tipo de campanha vai determinar qual vai ser o formato do seu anúncio, se vai ser anúncio de vídeo, de texto, de banner, e aonde que o seu anúncio vai aparecer. Bom, como a gente quer fazer anúncio para a gente vender na pesquisa do Google, a gente vai escolher essa opção aqui, que é a opção de pesquisa. Por quê? Porque isso aqui, que você está vendo, é a rede de pesquisa do Google. Então a pessoa vem aqui e diz assim, sei lá, curso de cabeleireiro. Aparece aqui, patrocinado, patrocinado. Isso aqui são anúncios oferecendo produtos para quem tem interesse nesse tipo de produto, para quem está querendo aprender a fazer, por exemplo, um curso de cabeleireiro. Então a pessoa veio aqui, quando ela faz uma pesquisa, e isso que ela digita aqui é um termo de pesquisa, ou seja, ela está demonstrando interesse em determinado produto. E pode aparecer anúncios para ela. Então aqui, quando a pessoa vem aqui, a pessoa já vem com uma intenção. Por exemplo, um interesse de fazer uma compra de determinado produto. E é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, a gente vai anunciar um produto aqui na rede de pesquisa do Google. Então a gente volta aqui, você vai selecionar aqui pesquisa. Ah, e lembrando que o formato desse anúncio aqui são formatos de texto. Você consegue colocar imagens também, mas o foco desse anúncio aqui é o formato de texto. Então a gente volta aqui, clica em pesquisa e vai aparecer essa opção aqui abaixo para você. Você vai selecionar visitas ao site. Por que isso? A gente vai selecionar aqui visitas ao site. Porque a gente vai colocar um link para a pessoa clicar no nosso anúncio e essa pessoa vai ser redirecionada para um site. Por exemplo aqui, esse anúncio aqui, se eu clicar nesse anúncio, eu vou para esse link aqui e nesse vídeo aqui eu vou usar esse link que é o curso Sobrancelhas Perfeitas. Eu vou anunciar esse produto aqui nesse vídeo como exemplo para você. Então o que eu vou fazer? Eu vou anunciar esse produto. Eu vou clicar aqui para você ver. Ctrl V. Então a pessoa, eu vou estar anunciando esse produto lá no Google. A pessoa vai lá, sei lá, pesquisar Sobrancelhas Perfeitas. Ela clica no meu link, ela cai aqui nessa página de vendas e ela pode ter opção, se ela quiser, se ela gostar do produto aqui, ela pode comprar esse produto. Para você entender. Show? Então a gente clica aqui em visitas ao site. Site da sua empresa. Aqui você poderia colocar o link, mas a gente não vai colocar o link aqui. A gente vai deixar em branco porque a gente vai colocar o link lá quando a gente estiver configurando o anúncio. Bom, então show de bola. Para vender na rede de pesquisa do Google, eu seleciono vendas. Depois eu venho aqui, seleciono pesquisa. Depois eu marco visitas ao site. E aqui abaixo eu preciso começar a preencher as informações da minha campanha e eu começo pelo nome da campanha. Então como que eu coloco o nome para a campanha? O nome você coloca da forma que você quiser. O importante é você bater o olho aqui nesse nome de campanha e saber do que se trata essa campanha. Eu faço assim. Começo colocando aqui, por exemplo, vendas. Depois eu coloco pesquisa. Depois eu coloco o nome do produto. Por que eu gosto de fazer assim? Porque é uma sequência aqui. Selecionei primeiro vendas. Depois selecionei pesquisa. Depois, isso aqui não importa. Não precisa colocar isso aqui. Depois eu coloco o nome do produto. Então eu bato o olho aqui. Eu sei que é uma campanha de vendas na rede de pesquisa do Google para vender o produto tal. Aí você vai colocar o seu produto. Feito isso, venho aqui e clico em continuar. Quando você chegar aqui nessa tela, é aqui que efetivamente a gente começa a configurar a nossa campanha no Google Ads. Então, passando o mouse aqui, você tem um menu. E esse menu vai guiar, ele vai te guiar nas configurações da sua campanha aqui no Google Ads. E aqui nesse momento a gente está configurando o lance. A gente vai passar por cada uma dessas etapas aqui. Vamos começar entendendo como que funciona a configuração aqui do lance. Como que funciona o funil aqui no Google Ads. Então, por exemplo, você tem algumas opções aqui. Quando a gente escolhe lá uma campanha de vendas na rede de pesquisa, aparecem essas opções aqui para mim. Dependendo da configuração que você escolher lá, do seu objetivo, do tipo de campanha, isso aqui pode ser que mude. Por exemplo, aqui, se você escolher vídeo, lá na hora de escolher o tipo de campanha e o objetivo da campanha, isso aqui vai mudar. Mas como nesse momento aqui a gente escolheu vendas para anunciar na pesquisa do Google, está aparecendo para a gente essas opções aqui. E isso aqui é um funil. Então, como que funciona? A pessoa veio aqui no Google e ela fez uma pesquisa, por exemplo, curso de sobrancelhas perfeitas. E o que acontece? O nosso anúncio pode aparecer para ela. Quando o nosso anúncio aparece para ela, ou seja, quando o Google Ads mostra o nosso anúncio, isso significa que teve uma impressão. Impressão é quando o nosso anúncio aparece para a pessoa. Bom, legal. A pessoa foi, pesquisou, apareceu o anúncio para ela. Se ela clicar no anúncio, ela avança para a segunda etapa do funil. Ou seja, já aconteceu a impressão, o anúncio apareceu e ela clicou no anúncio. Aqui é a segunda etapa do funil. Quando a pessoa clica no seu anúncio, como eu coloquei o link da página de vendas, a pessoa vai para onde? Para a minha página de vendas. Porque ela foi no Google, ela pesquisou esse produto aqui que ela tinha interesse. Ela pode chegar aqui na página de vendas, pode comprar e pode não comprar. Se ela chegar aqui e comprar, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer a terceira etapa do funil, que é a conversão. Então, nesse caso aqui, a nossa conversão foi o quê? Foi uma compra. Então, por exemplo, aqui. Uma conversão é uma ação realizada no site, no aplicativo ou na loja, conforme definido por você. Então, nesse momento aqui, o que a gente está definindo? A gente está definindo que a nossa conversão vai ser quando uma pessoa chega aqui e faz uma compra. Então, se a pessoa clicar no nosso anúncio, chegar na nossa página de vendas e fazer uma compra, ela avança as três etapas do funil. Ou seja, ela foi no Google, ela pesquisou, teve a primeira etapa que foi impressão, depois teve a segunda etapa, porque ela clicou no anúncio, ela foi para a página de vendas. E se ela comprar, teve a terceira etapa do funil, que foi o evento de compra aqui. Ela comprou, então teve uma conversão. E isso pode acontecer várias vezes. E conforme isso vai acontecendo várias vezes, o Google Ads aqui, a sua campanha vai acumulando o quê? Inteligência de campanha. Então, depois que a sua campanha já fez algumas conversões, você tem a opção de vir aqui e otimizar a sua campanha para vender ainda mais, para a sua campanha ficar ainda mais inteligente. Como que você faz isso? Você muda de conversão para valor de conversão. Só que nesse exemplo aqui, como a minha campanha ainda é nova, o que eu vou fazer? Eu não vou deixar a conversão, eu vou vir aqui e vou começar com um clique. Porque se eu deixar como conversão, a minha campanha não tem inteligência suficiente ainda, ou não tem nenhuma inteligência ainda para começar a vender. Então, o que eu faço? Eu diminuo o nível aqui do funil e escolho aqui, clique. Quando eu faço isso, o Google Ads vai otimizar a minha campanha para as pessoas clicarem. Ou seja, a pessoa foi lá no Google, digitou, sei lá, curso de sobrancelhas perfeitas, cursos de sobrancelhas perfeitas Jéssica Soares e assim por diante. O meu anúncio pode aparecer para ela. Só que o Google vai estar otimizando a minha campanha para ter clique, para as pessoas clicarem. Aí, vai estar como clique aqui. Aí, conforme for tendo vendas, conforme for acontecendo algumas vendas, eu posso vir aqui e posso alterar para conversões, porque já teve vendas e agora sim, o Google já sabe quem são as pessoas que compram. Depois que eu alterei para conversões aqui, eu posso deixar a campanha rodando mais alguns dias, aí sei lá, 5, 7, 10 dias. E, conforme foi vendendo mais, eu posso vir aqui e aí sim, eu posso alterar para valor de conversão para me otimizar a minha campanha ainda mais, tá? Eu sei que isso aqui pode ser um pouco confuso para você, mas a questão aqui é o seguinte é, se a sua campanha é nova, começa com cliques e depois você vai otimizando, você vai elevando os níveis do Foril. Show? Então, minha campanha é nova, estou criando ela agora do zero. Vou começar aqui com o lance de clique. Feito isso, o que eu vou fazer? Qual é a próxima etapa? Eu venho aqui e eu vou definir um limite de lance máximo de custo por clique. Isso aqui é basicamente o CPC. O que é isso? É o quanto eu estou disposto a pagar para o Google para cada pessoa que clica no meu anúncio. Então, por exemplo, a pessoa veio aqui no Google, fez uma pesquisa e apareceu um anúncio. Cada vez que eu clico em um anúncio, eu pago para o Google. Então, vamos supor, eu fiz um anúncio aqui no Google Ads, aí meu anúncio apareceu para a pessoa que pesquisou aqui. Vamos supor que esse aqui é o meu anúncio. Se a pessoa clicar nesse anúncio aqui, eu pago para o Google Ads. Eu não pago por impressão. O meu anúncio aqui pode aparecer um milhão de vezes. Se o meu anúncio só aparecer e se ninguém clicar, eu não pago. Mas se o meu anúncio aparecer e se alguém clicar, eu pago pelo clique. E antes de começar a gravar esse vídeo, previamente, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa lá, usando o planejador de palavras-chave do Google e também usando o Uber Suggest. Então, eu encontrei algumas informações importantes em relação às palavras-chave que eu vou usar aqui nessa campanha. Por exemplo, essa palavra-chave aqui, curso Sobrancelhas Perfeitas, ela tem uma média de busca mensal de 3.600. Ou seja, 3.600 pesquisas por mês. E para essa palavra-chave aqui, tanto o planejador de palavras-chave do Google quanto o Uber Suggest, eles me falaram o seguinte, que a média do CPC, ou seja, o quanto que eu vou pagar por clique, a média é de 3,21. Já para essa palavra-chave aqui, curso Sobrancelhas Perfeitas, Jéssica Soares, tem uma média mensal de pesquisa de 320 pesquisas mensais. E o CPC, para essa palavra-chave, é de 3,26. Então, uma média aqui, uma média entre essas duas palavras-chave, dá aí 3,23 reais. Então, eu já tenho uma noção aqui de quanto que eu vou pagar, tá? Só que eu gosto de fazer assim. Eu gosto de colocar um pouco abaixo, tá? 2, por exemplo, aqui ó, 2,80. Eu coloco um pouco abaixo, esperar a minha campanha ser aprovada, e eu vou acompanhando se vai tendo impressão. Então, se tá tendo impressão, significa que o meu lance tá ali, em média, de acordo com a concorrência, de acordo com os outros anunciantes. Pô, a minha campanha foi aprovada, começou a rodar, passou muitos dias, 2, 3, 4 dias, e não teve nenhuma impressão ainda. Significa que o meu lance tá muito baixo. É por isso que o meu anúncio nem tá aparecendo, é por isso que o Google nem tá mostrando o meu anúncio. Porque eu tô pagando muito abaixo da média ali dos anunciantes. Então, eu posso vir aqui depois, eu posso aumentar um pouco aqui, pra ver se o meu anúncio aparece. E eu vou aumentando isso aqui consideravelmente, até chegar aqui ó, na média aqui, até o meu anúncio começar a aparecer, beleza? Bom, mas nesse momento aqui, eu vou começar com, por exemplo, uns 2,80. Um pouquinho abaixo ali da média do CPC. Bom, feito isso, o que que aconteceu aqui nesse momento? A gente acabou aqui de preencher essa primeira configuração, que é o lance. Show? Isso aqui, vamos descer, vamos descer. Ó, aquisição do cliente aqui. Aquisição do cliente, você pode pular, você pode fechar isso aqui. E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai avançar pra segunda opção aqui, ó, próxima. Estamos agora na configuração da campanha. Isso aqui que é muito importante, ó. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. Se eu quero anunciar somente na rede de pesquisa do Google, eu desmarco isso e desmarco isso. Porque se eu deixar isso aqui marcado, eu vou anunciar em parceiros de pesquisa do Google. Se você colocar o mouse aqui, ó, e se você ler depois, você vai entender o que são os parceiros de pesquisa do Google. E eu também não quero anunciar na rede de display. Se você colocar o mouse aqui, você vai conseguir ler aqui o que significa a rede de display do Google. Não vou me alongar aqui, tá? Porque o foco aqui é ensinar a criar campanha. Como eu quero anunciar apenas aqui na rede de pesquisa do Google, que é o local que as pessoas pesquisam pra comprar, eu deixo isso aqui desativado e deixo isso aqui desativado também. Bem, feito isso, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai avançar pra próxima etapa, que são os locais. Então, a gente vai descer aqui. Você pode minimizar isso aqui, ó. Fechou, passamos as redes. Estamos agora em locais, que é essa etapa aqui. Aqui em locais é o seguinte. Você pode anunciar pra todos os países. Você pode anunciar só pro Brasil. Você pode anunciar pra locais específicos também, ó. Clicando aqui, ó. Você pode anunciar pra locais específicos aqui em relação a essa meta. E se você clicar aqui, ó, em inserir em outro local, você pode anunciar, por exemplo, só pra um estado, só pra uma cidade. Ah, eu quero anunciar só pra São Paulo. Por exemplo, eu posso anunciar só pra São Paulo. Se eu colocar aqui essa opção, eu posso anunciar aqui, ó, só pro estado de São Paulo, só pra cidade de São Paulo. Eu posso anunciar, por exemplo, aqui, só pra uma, sei lá, uma província, sei lá. Vou colocar aqui, ó. Guarulhos. Tá vendo? Eu posso anunciar, por exemplo, só pra Guarulhos. Se eu quiser anunciar só pra um CEP. Eu posso anunciar só pra um CEP. E assim por diante. Vou colocar aqui o CEP. Ó, quando você for colocar o CEP, você coloca só os cinco primeiros números do CEP, tá? E já vai puxar as informações. Bom, você entendeu aqui? Então, nesse momento aqui, eu vou anunciar pra todo o Brasil. Porque esse aqui é um produto digital e qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode comprar. Feito isso, já defini aqui o local. Fechei. Vamos aqui pra próxima etapa, que são os idiomas. O idioma aqui significa o seguinte. Se o seu produto, seu serviço não é específico, recomendo, quer dizer, não é de um idioma específico, é de um público que fala um idioma específico, recomendo que você coloque aqui o português, o inglês e também o espanhol. Por quê? O que significa isso aqui? Esse idioma aqui é o idioma do aparelho, seja um tablet, seja um computador, seja um celular. Então, às vezes, a pessoa tá usando o celular dela no idioma português, ou no idioma inglês, ou no idioma espanhol. Se eu marcar somente português, eu não vou atingir um público que tá usando o idioma inglês no aparelho dela, ou o idioma espanhol, e vice-versa. Se eu deixar os três marcados aqui, que são os três principais, os mais usados, então, o meu anúncio vai aparecer tanto pra quem tá usando o aparelho no idioma português, no idioma inglês e no idioma espanhol, tá? Ah, sei lá, eu tenho um produto que é destinado a pessoas que falam alemão. Aí você vem aqui e você coloca o alemão também, tá? Então, essa parte aqui você entendeu. Então, vamos fechar aqui o idioma e a gente avançou mais uma etapa aqui e agora a gente vem aqui, ó, pra público-alvo. Então, aqui no público-alvo é o seguinte, ó, a gente tá aqui agora no público-alvo, ó, já preenchemos aqui o idioma, o próximo aqui é público-alvo, então a gente tá aqui, ó, preenchemos o idioma, ó, segmento de público-alvo. O segmento de público-alvo é pra quem que eu vou anunciar, ou seja, qual é o público-alvo que eu vou anunciar, pra quem eu quero alcançar. Então, quando você clica aqui no segmento de público-alvo, aqui no pesquisar, por exemplo, aqui, ó, você pode colocar aqui, ó, eu tenho vários públicos criados, porque eu já criei os meus públicos. E como eu já criei esses públicos, os públicos aparecem aqui pra mim. Por exemplo, aqui, ó, público de site. Eu poderia anunciar pra todo mundo que visitou o blog Conversão Sem Limites nos últimos 14 dias. Eu poderia anunciar pra todo mundo que visitou o blog Conversão Sem Limites nos últimos 60 dias. Pra mim, anunciar pra um público-alvo específico, eu, primeiramente, eu preciso criar o público, pra depois o público aparecer aqui. E aqui na playlist de Google Ads, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai ter a playlist com todos os vídeos. Inclusive, lá, tem os vídeos te ensinando como que você cria os públicos-alvo. Depois que você cria os públicos-alvo, é aqui que você seleciona o público-alvo criado, tá? Tá? Então, pra mim, anunciar pra um público específico, eu viria aqui e marcaria, ó. Marquei o público e ele ficaria aqui, tá? Então, eu iria anunciar pra esse público. Só que aqui nesse vídeo, como o nosso foco é anunciar pra pessoas que pesquisam no Google por palavra-chave, eu não vou usar um público-alvo, porque a minha segmentação vai ser a segmentação de palavra-chave. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui vai ficar em branco, não vou marcar nenhum público-alvo aqui. Isso aqui eu vou fechar. Tive que passar por aqui pra você entender como que isso funciona. Isso aqui você pode minimizar. Então, ó, beleza. Já chegamos aqui na palavra-chave de correspondência ampla, que foi essa última etapa aqui que a gente fechou. A gente não segmentou o público-alvo, que foi essa última etapa aqui. A gente já preencheu lance, rede, locais, idiomas e público-alvo. Só que aqui abaixo, ó, tem algumas configurações importantes também. Se você clicar aqui em mais configurações, tá aqui, ó, rotação de anúncios. Sempre deixa assim, ó, otimizar, priorizar os anúncios de melhor desempenho. Ou seja, o Google Ads, ele vai gastar o seu dinheiro naquele anúncio que tá tendo um melhor desempenho. Então, eu sempre deixo essa opção aqui marcada. Data de início e término do seu anúncio. Clica aqui. É aqui que você vai definir quando que o seu anúncio começa a rodar e quando ele termina. Se você deixar aqui, ó, como nenhum, o seu anúncio, ele vai ficar rodando aqui eternamente, gastando dinheiro, gastando dinheiro, gastando dinheiro. A não ser que você venha aqui e defina uma data de término. Ah, eu quero que meu anúncio comece a rodar no dia 2 e termine, sei lá, no final do mês. Aí você vai definir se o seu anúncio vai rodar por 5 dias, 7 dias, 1 mês, 1 ano. Então, é você que vai definir. Então, nesse exemplo aqui, vamos supor que eu quero que meu anúncio rode até 31 de julho, até o final do mês. Então, já fiz uma coisa importante aqui, que foi definir a data de início e a data de término do meu anúncio. Feito isso, clica aqui novamente. E aqui, ó, programação do anúncio. Quais são os dias que eu quero que meu anúncio apareça? Se você deixar assim, ó, todos os dias, o seu anúncio, ele vai rodar todos os dias. Mas eu prefiro fazer o seguinte, eu faço assim, adicionar, 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 adicionar e adicionar. 7, 1 para cada dia da semana. Então, eu venho aqui e coloco segunda-feira, terça, quarta, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Se você for fazer isso aqui que eu acabei de fazer, volta e dá uma conferida se você selecionou os dias certos. Segundas, terças, quartas, quintas. Ó, teve duas quintas aqui, tá vendo? Fiz de propósito, porque se você selecionar errado, você não vai anunciar na sexta-feira, porque tá dizendo aqui que tem duas quintas. Ó, marca corretamente, ó. Sexta-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Por que é bom fazer isso aqui? Porque no momento de otimizar sua campanha, você consegue otimizar naqueles dias que os seus anúncios estão performando melhor. Então, você consegue otimizar aqui em dias separadamente. Feito isso, minimiza, porque você já selecionou aqui, ó. Tá tudo certinho, tá tudo bonitinho. Próxima etapa agora, você pode vir aqui, você clica em mais configurações. Isso aqui, opções de URL da campanha, a gente não vai mexer aqui. E restrição de marca também, a gente não mexe aqui, porque a gente vai mexer lá quando a gente estiver criando o anúncio. Feito isso, a gente vai avançar aqui agora, ó, pra próxima etapa. Quando eu clicar aqui em próxima, vai aqui pra outra etapa que já começa a preencher o grupo de anúncios. Então, a gente já preencheu aqui, ó, a gente já preencheu aqui as configurações da campanha. E a partir daqui, começa o grupo de anúncios, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Tá tudo preenchido, tá tudo bonitinho. Ó, próxima, cliquei, cheguei aqui no grupo de anúncios. Aqui no grupo de anúncios, você pode dar um nome pro teu grupo de anúncios também. Eu costumo colocar o nome do grupo com o nome da palavra-chave que eu tô usando. Então, por exemplo aqui, eu vou chamar esse aqui de grupo de anúncios 1, eu coloco assim, ó, G1, e coloco a palavra-chave. Curso, sobrancelhas perfeitas. Porque nesse grupo de anúncios aqui, eu vou trabalhar exclusivamente com essas palavras-chave aqui, ó, tá vendo? Palavras-chave de fundo de funil. Então, show de bola. Bora continuar aqui. Lembra que lá atrás eu falei pra você que eu não ia colocar, eu não ia selecionar público-alvo, porque a minha segmentação aqui é a segmentação de palavra-chave? Então, é aqui que a gente coloca a palavra-chave. Então, aqui, ó, em palavra-chave, você tem a opção de colocar uma URL, ou colocar aqui o nome de um produto pra que o Google Ads te dê sugestões de palavra-chave. Mas, normalmente, eu não faço isso, porque eu já faço uma pesquisa prévia, anterior, antes de começar a criar a campanha. E é aqui que eu coloco as palavras-chave. Lembrando que você pode trabalhar com palavra-chave aqui, ó, do tipo de correspondência ampla, correspondência de frase e correspondência exata. Não vou entrar aqui nos pormenores sobre cada uma delas, porque aqui na playlist já tem vídeo falando sobre como que você usa as palavras-chave e o link da playlist tá aqui embaixo na descrição do vídeo pra você. Então, vou vir aqui, vou selecionar as minhas palavras-chave e vou colocar aqui, ó, na minha campanha. Nesse caso, eu vou tá usando a correspondência de frase, porque as palavras-chave estão entre aspas. Venho aqui, copio novamente a outra palavra-chave. E colo aqui. Show de bola! Feito isso, a gente acabou aqui de preencher a parte aqui, ó, do grupo de anúncios. Então, aqui tá preenchido, tá lindo, tá maravilhoso aqui, tá certo. O que eu faço aqui? Eu vou minimizar aqui e o foco agora, a gente começa aqui a fazer as configurações do anúncio da nossa campanha aqui no Google Ads. É a partir disso aqui, essas informações que você vai preencher, que vai aparecer pras pessoas. Você já preencheu as informações da campanha, você já preencheu as informações do grupo de anúncio, mas aquelas informações não aparecem pra ninguém, são apenas as configurações da tua campanha. É isso aqui que aparece pras pessoas. Então, nesse momento, seja o mais direto ao ponto possível, tá? Deixe claro que o seu anúncio é o anúncio de vendas pra você atrair cliques apenas de quem tem interesse em comprar, tá? O seu anúncio não pode atrair pessoas curiosas, porque se o seu anúncio não for preciso, se o seu anúncio não for direto ao ponto, você pode atrair curiosos. E o que vai acontecer? Vai ter um monte de gente clicando de curiosidade, você só vai gastar dinheiro pagando pro Google, porque você paga por clique, que é o CPC. Você vai atrair um monte de gente curiosa e você não vai vender. Então, seja direto ao ponto e pra quando a pessoa bater o olho aqui, pra pessoa entender que isso aqui é um anúncio de vendas, tá? Se você quer vender, deixe isso muito claro no teu anúncio. Então, vamos lá. Aqui no anúncio, a primeira informação que a gente coloca é a URL final. O que seria essa URL final? Vai ser a página que a pessoa vai chegar depois que ela clica no teu anúncio. Se eu quero vender, eu quero mostrar essa página de vendas pras pessoas. Então, o que eu faço? Eu coloco o link da página de vendas. Copio o link, ctrl-c, volto aqui e colo o meu bendito link, tá? Coloca o link certo aqui, pelo amor de Deus, pra pessoa cair na página certa. Feito isso, você consegue definir também aqui um caminho de exibição. Então, acabei de colocar o meu link aqui. Eu posso definir aqui um caminho de exibição. Se você quiser saber mais sobre isso, coloca o mouse aqui e leia com calma. Basicamente, o caminho de exibição são informações que aparecem depois do link principal. Por exemplo, aqui. Eu posso colocar aqui até 15 caracteres e aqui também até 15 caracteres. Então, eu posso vir aqui e colocar assim. Sobrancelhas. E aqui eu coloco perfeitas. Olha só. Apareceu aqui. Sobrancelhas. Sobrancelhas perfeitas. Mudar aqui pra desktop. Sobrancelhas perfeitas. Então, percebe que conforme eu vou preenchendo aqui o meu anúncio, tá? O meu anúncio, ele vai aparecendo aqui, vai mudando aqui. O Google tá falando aqui pra mim. O Google Ads. Coloque aqui, inclua essas palavras-chave nos títulos pra que os anúncios tenham um desempenho ideal. Bom, pô, se eu tô usando as palavras-chave curso de sobrancelhas perfeitas e curso de sobrancelhas perfeitas Jéssica Soares, que é pro meu anúncio aparecer justamente pra quem tá pesquisando isso aqui no Google. Então, se eu colocar isso aqui nos títulos, vai chamar a atenção dessas pessoas que já estão pesquisando, tá? Vamos usar as palavras-chave. Então, eu venho aqui e coloco assim, por exemplo, ó, curso, sobrancelhas perfeitas, tá? Então, aqui eu posso colocar vários títulos de até 30 caracteres e depois a gente vai começar a colocar as descrições, tá? Quanto mais títulos você ir colocando aqui, melhor, ó. No mínimo, o obrigatório aqui são três títulos e aqui abaixo também você tem que colocar as descrições. Vamos lá. Tem outra opção aqui, ó, curso sobre sobrancelhas perfeitas a gente já colocou. Vamos colocar aqui, ó, vamos colocar o Jéssica Soares. Jéssica Soares. Ó, colocamos aqui o Jéssica Soares. Eu fiz um corte bem rápido aqui no vídeo pra mim preencher aqui, ó, vários títulos, tá? E pra mim colocar aqui, ó, algumas descrições. Então, por exemplo, aqui, ó, título que eu coloquei, ó, curso sobre sobrancelhas perfeitas, Jéssica Soares, curso da Jéssica Soares, aprenda a fazer sobrancelhas, método único e simples, curso com cinco bônus, suporte técnico com a Jéssica, certificado de conclusão, oferta por tempo limitado, pague 97 à vista, pague em 10 vezes de R$11,08, acesso por um ano, aulas online em vídeo, aulas online em vídeo aula. É, o melhor curso de sobrancelhas perfeitas, curso design de sobrancelhas. Então, aqui embaixo, coloquei algumas descrições também. Método único e simples que eu uso pra fazer sobrancelhas perfeitas e impecáveis. Você irá aprender as técnicas mais inovadoras e eficazes para o design de sobrancelhas. É, descubra como aplicá-las de maneira simples e prática. Domine o design de sobrancelhas e aprenda a criar sobrancelhas perfeitas e impecáveis. Então, todas essas informações que eu coloquei aqui, onde que eu peguei? Eu peguei aqui, ó, na página de vendas, meu amigo, tá? Toda a cópia que você precisa pra você criar o teu anúncio vai estar na tua própria página de vendas aí, se você for um produtor, se você tiver o seu próprio produto. Ou vai estar aqui na página do produtor, do produto que você divulga como afiliado, caso você trabalhe como afiliado, tá? Então, eu fiz a cópia aqui, toda a cópia que eu usei na descrição do anúncio, que eu usei aqui nos títulos do anúncio, eu peguei aqui da página de vendas da produtora. E percebe que, conforme eu coloquei aqui os títulos e as descrições, esse anúncio aqui é um anúncio do Google, é um anúncio dinâmico, ó. Então, o Google, ele vai fazendo combinações aqui dinâmicas e os seus anúncios vão aparecendo. Então, percebe, ó, Pag 97 à vista. Eu tô deixando muito claro que isso aqui é um anúncio de vendas, pra pessoa vir aqui e clicar pra comprar, porque eu não quero ficar atraindo curiosos, tá? Dica pra você, se você quiser fixar algum título, alguma descrição, o que você faz? Você vem aqui, por exemplo, ó, eu quero deixar claro que isso aqui, por exemplo, é um anúncio de vendas. Eu posso vir aqui, ó, no Pag 97 à vista, eu posso clicar aqui, eu posso fixar isso aqui, ó, na segunda posição. Quando eu coloco como fixo na segunda posição, olha só o que vai acontecer aqui no anúncio, ó. Então, sempre vai estar mudando aqui os títulos, mas sempre vai ter, sempre vai mudar aqui o primeiro título e esse aqui vai ficar, ó, fixo, ó, Pag 97 à vista, tá vendo? Pag 97 à vista. Então, eu vou mudar aqui pra dispositivos móveis aqui, ó. Suporte técnico com a Jéssica, ó, Pag 97 à vista, método único e tal aqui, ó, curso sobre as perfeitas, Pag 97 à vista. Então, esse anúncio aqui, ele tá muito claro que é um anúncio de vendas, tá? Mesma coisa, eu posso fazer aqui aonde? Na descrição. Se eu quiser, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó, método único e simples que eu uso pra fazer sobre as perfeitas e impecáveis. Eu quero que sempre eu tenha essa primeira descrição aqui como fixa na primeira posição. Posso vir aqui, ó, e posso fixar na primeira posição, ó. Então, tá ali, ó, método único e simples que eu uso pra fazer sobre as perfeitas e impecáveis. Então, show de bola, você entendeu? Tá fixado aqui na primeira posição e o Pag 97 tá fixado aqui na segunda posição. Bom, toma cuidado porque se você começar a fixar muita coisa aqui, você vai diminuir aqui, ó, a qualidade do seu anúncio. Por quê? Porque o Google, ele perde flexibilidade de combinar títulos e descrições, tá? Então, por exemplo aqui, ó, se eu tirar o pino de fixo, cadê o pino de fixo, ó, se eu tirar aqui o pino de fixo e deixar aqui como recomendado, ó, vai aumentar aqui a pontuação. Ó, não aumentou a pontuação, ó, aumentou a pontuação, tá vendo? Então, toma cuidado aqui da forma que você vai trabalhar aqui com o fixar ou não fixar, tá? Vou clicar aqui na segunda posição, vou deixar fixo na segunda posição e voltou lá, ó, diminuiu aqui, tá? Bom, feito isso, você entendeu, você vai preencher aqui as suas informações aqui do teu anúncio. Você vai criar uma copy bem bacana aqui. Aqui você consegue ter uma prévia de como que fica. E a gente vai avançar agora pra próxima etapa do nosso anúncio aqui. Ó, vai clicar aqui em próxima, próxima etapa da campanha. Vai aparecer aqui uma prévia, tá? O orçamento diário recomendado, tal. Definir, é, orçamento personalizado. Cliquei aqui. E aqui é o seguinte, ó, define o seu orçamento diário médio pra essa campanha. Lá no CPC você define quanto que você quer pagar por clique pra cada pessoa que clica no teu anúncio. Aqui você vai colocar a quantidade de dinheiro que você quer gastar por dia, por exemplo. Eu posso querer gastar por dia 30 reais, 100 reais, 500 reais, depende da verba que você tem aí, tá? Tu vai cair aqui nessa tela e essa tela é um resumão, tá? Do que você configurou na tua campanha. Como por exemplo aqui, a gente deu o nome da nossa campanha. É uma campanha de pesquisa com objetivo de vendas. O lance maximizar cliques. Vai ser na rede de pesquisa. Local vai ser em todo o Brasil. A gente selecionou aqui os idiomas. A gente não segmentou nessa campanha público-alvo, porque a segmentação aqui é de palavra-chave. Aqui a gente colocou as palavras-chave. Tem o anúncio. E a gente quer gastar 30 reais por dia. Então aqui vai ter um resumão, tá? De tudo que você configurou na tua campanha. E se tiver tudo certo, o Google vai falar assim pra você, ó. A campanha já pode ser publicada. Você vai clicar aqui pra publicar a campanha. E se nesse momento aqui tiver algum erro, vai aparecer aqui os erros. E o Google vai pedir pra você corrigir. Você faz a correção dos erros e depois você vem aqui e clica em publicar a campanha. Então a partir desse momento, a gente já fez aqui todas as configurações da campanha aqui no Google Ads, tá legal? A gente já fez todas as configurações aqui. E agora a gente tem que esperar o Google fazer o seguinte. A gente tem que esperar o Google analisar a nossa campanha. Ver se a nossa campanha tá de acordo com as políticas. A nossa campanha vai entrar nesse momento em fase de análise. E depois ela vai ser aprovada. Ela vai começar a aparecer pras pessoas que estiverem pesquisando pelas palavras-chave lá no Google. Agora presta atenção, porque isso aqui é importante. Tá aqui a nossa campanha, ó. De vendas. Uma campanha de pesquisa do produto Sobrancelhas Perfeitas. O nosso anúncio tá em fase de análise, porque ele precisa passar por uma análise de política de publicidade do Google Ads. O Google Ads tá analisando aqui o nosso anúncio. Se não tiver nenhum problema, ele vai ser aprovado e vai ficar assim, ó. Como qualificado. Depois que entrar, depois que ficar como qualificado, você vai acompanhar, sei lá. Espera aí algumas horas, um dia, dois dias. Você vai acompanhando. Não esquece a sua campanha. Você tem que ficar de olho. Acompanhe a campanha. Se você viu que não teve nenhuma impressão, se você viu que não tá tendo clique, ou seja, se não imprimiu, não vai ter clique, tá? Não teve impressão, não teve clique, o que pode ser? Pode ser que a sua estratégia de lance, o seu CPC, esteja muito baixo. Então, você vem aqui na campanha, você clica aqui na engrenagem, e você vai vir aqui, ó, em lance, tá maximizar cliques. Por quê? Porque lá no começo, eu selecionei o lance de clique. Você vai clicar aqui, e você vai aumentar aqui, ó. Você pode aumentar o seu CPC, por exemplo, pra 3.23. Você aumenta aqui o CPC, e vem aqui, e clica em salvar. Ou seja, quando você faz essa alteração, a sua campanha, ela começa a trabalhar com o novo CPC, com um lance maior. Bom, você alterou o lance, aí você viu que começou a vender. Por exemplo, aí tá como lance de clique, aí começou, passou um dia, dois, três, quatro, cinco dias, sete dias, teve algumas vendas. Se você quiser otimizar a campanha, o que você pode fazer? Você vem aqui, aí você vem aqui em maximizar cliques, aí você pode vir aqui, ó, mudar a estratégia de lance. Aí você pode vir aqui, mudar de clique, aí sim você coloca a conversão. Aí você sai, você vai colocar aqui um CPA desejado, se você quiser aqui, você pode ler o que é esse CPA desejado, tá? É o custo por aquisição desejado, é o quanto que você quer pagar pro Google fazer uma venda pra você, ó. A estratégia de CPA desejado define os lances para gerar o maior número possível de conversões, sem exceder o custo por ação. Ou seja, o quanto que eu quero gastar aqui, pra que o Google faça uma venda pra mim, tá? É basicamente isso. Aí você coloca aqui, sei lá, um CPA de... Eu nem gosto de colocar o número aqui, porque você acha que você tem que colocar exatamente o que eu vou colocar aqui. Não é isso. Cada conta é uma conta, cada produto é um produto, e assim por diante. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, eu quero gastar 10 reais pro Google fazer uma venda pra mim, tá? Então, a cada 10 reais, eu quero que o Google faça uma venda. A cada 30 reais, eu quero que o Google faça uma venda. Então, isso aqui vai depender muito aí do teu produto, do teu nicho, tá? Da tua campanha, da tua conta. Isso aqui, você vai conhecer esse valor aqui conforme você for anunciando e conforme você for vendendo. Isso aqui não é um valor exato. Já te adianto desde já. Aí você veio aqui, mudou pra conversão, você definiu aqui o seu CPA, aí você veio aqui, clicou em salvar. Clicou em salvar, beleza, sua campanha começou a rodar com o novo CPA. Aí você viu, aí você viu que começou a fazer vendas. Aí você pode vir aqui, você pode otimizar ainda mais. Você pode vir aqui, de CPA, ó, lance, de CPA, você pode mudar aqui a estratégia de novo, de conversão pra valor de conversão, tá? E você pode definir aqui também, definir um retorno do investimento em publicidade. Então, isso aqui, na verdade, quando você escolhe aqui o valor de conversão, você já tá trabalhando com ROI, tá? Que é o retorno sobre o investimento. Mas quando a gente fala em investimento em anúncios, não é ROI, é ROAS, tá? É ROAS. Bom, pode ser que tenha ficado alguma coisa um pouco confusa aqui pra você, mas é assim que a gente trabalha com uma campanha de vendas no Google Ads. Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou deixar mais alguns vídeos aqui no final pra você curtir aqui no canal, pra você aprender ainda mais sobre anúncios no Google Ads. Bom, se você curtiu, não esquece aí, se inscreve no canal, é pra continuar recebendo mais vídeos assim. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aí o seu apoio, deixa um comentário, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, salva, pra assistir mais tarde. Bom, vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.